Você tem dificuldade pra organizar a sua mala de viagem? O que acha de um lindo organizador de lingerie, meias ou até mesmo cuecas? Então, se você quer saber como fazer, fica comigo até o final desse vídeo pra não perder essa dica. Meu nome é Dulce Aguiar, seja bem-vindo ao meu canal! No vídeo de hoje, eu vou te dar a dica de como fazer esse lindo organizador de lingerie, aonde você pode colocar, de um lado, todas as suas peças íntimas, e do outro lado, as peças íntimas que você já usou. Então, eu coloquei aqui as lingeries e meias, e no outro lado, eu coloquei as peças sujinhas de lingerie e as peças sujinhas de meias. É uma ótima dica pra você organizar a sua mala de viagem. Espero que você goste e me acompanhe até o final desse vídeo. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva já, pra não perder as próximas dicas. Então, vamos lá pra minha dica? Pra essa necessaire de sujinhas e limpinhas, você vai precisar, então, quatro pedaços de tecido estampado do mesmo tamanho. Eu estou fazendo... Você pode optar por fazer do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui o tamanho de 31 cm de largura, por 26 de altura. Você vai precisar também do mesmo tamanho do forro, pros quatro pedaços. Eu sempre deixo um pouquinho a mais de cada lado, porque, às vezes, o forro, ele dança um pouquinho quando a gente costura. Então, eu deixei um centímetro a mais na altura, então, cortei ele com 32 de largura, por 27 de altura. Então, quatro pedaços de forro. E da mesma medida do forro, eu cortei a manta R1, então, a Poli 100 R1, do mesmo tamanho do forro. Ou seja, 32 de largura, por 27 de altura. Então, seriam quatro pedaços pra fazer aonde eu vou colocar as lingeries. E aqui, a parte do meio. Então, a parte central, você vai precisar de 13,5 de altura, por 31 de largura. Duas vezes no tecido estampado. E a mesma medida do forro, se você quiser deixar a largura um pouquinho maior, então, seria 32. E aqui, o tamanho, como eu vou colocar ele entre os zíperes, então, você não precisa deixar margem na altura. Então, ele vai ficar 13,5 por 32 no forro e 13,5 por 31 no tecido estampado. Você vai precisar também de quatro zíperes, que eu vou estar usando, intercalando aqui. Vai ficar assim, da seguinte forma. Zíper lá e zíper aqui. Então, aqui, eu vou estar fazendo duas partes iguais, dentro e fora, no mesmo tecido. Se você quiser diferenciar o tecido, também é interessante. Você vai precisar também, pra alça, um pedaço do tecido estampado, ou da sua preferência, de 9 por 32. E na manta, poli 100 R1, 4,5 por 32. Você vai precisar também de um viés, na realidade, um debrum, porque você pode cortar ele reto. Então, eu usei ele na largura do tecido. Eu cortei 2,20 metros, vai sobrar um pouquinho, tá? Mas, é o que você precisa pra fazer a volta depois do viés. Eu vou te mostrar depois, também, que você pode estar fazendo sem viés. Antes de ir para o próximo passo, eu vou precisar também de um forro para as duas partes externas. Eu vou estar usando aqui, 62 de largura, por 31 de altura, na parte da frente. E pra parte de trás, 32 de altura, por 63 de largura. Você pode estar usando aqui, também, um forro simples, somente um tecido. Mas, eu achei que fica mais interessante a gente fazer tudo quiltado. E eu usei, então, aqui, a manta. Nesse caso aqui, eu usei a manta Filter 60, que eu tinha disponível, que é uma manta mais fina. Mas, você pode, normalmente, usar a manta poli 100 R1, ou a manta de sua preferência. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu, primeiro, vou fazer os apliques. Se você sabe fazer aplique, então, você pode aplicar aqui um desenho. Então, eu vou estar fazendo, primeiro, os quatro apliques, nos quatro lados. Você pode estar fazendo, aqui, também, um bordado. Eu vou, no caso, eu vou fazer um bordado na minha máquina de bordado eletrônica. Se você quiser, você pode fazer um aplique. Você pode, também, usar, aqui, um tecido mais neutro. E fazer um quilting, escrevendo lingerie. Que eu tenho aqui no meu canal, um vídeo. Eu vou deixar aqui em cima, no card, o link pra você assistir. Você pode escrever aqui, com quilting, escrito lingerie. Se você achar legal. Então, eu vou estar fazendo o bordadinho de... na máquina de bordado. Depois, eu volto pra te mostrar como vai ser, pra fazer o quilting e começar o processo. Então, agora, eu vou juntar, então, as partes. Eu tenho, então, essa parte aqui, que é a parte das limpas. Então, eu fiz um lado lingerie. O outro lado, eu fiz de meias. Então, que eu vou estar colocando aqui, nesse lado. Então, ela vai ficar assim. Uma tira. E esse lado, então, vai ser as sujinhas. Que vai ser o lado das lingeries sujinhas. E aqui, das meias sujinhas. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou juntar o zíper com o forro. Então, eu vou colocar o zíper aqui, nesse primeiro, nesse lado. E vou juntar aqui, direito com direito. E vou fazer a junção. Então, eu vou lá na máquina, te mostrar como faz. Eu vou começar costurando, então, a parte da lingerie. Vou vir com o meu zíper aqui, então. Direito do zíper com o direito do tecido. Agora, venho com o forro. Direito do forro com o direito do tecido. E costuro pelo lado da manta. Agora, eu viro. Antes de quiltar, eu vou cortar o excesso dessa manta. Mas, eu já posso vir aqui, costurar todos os zíperes. E deixar tudo pronto. Então, agora, eu fiz a parte da lingerie. Eu venho com o meio. E vai ficar assim. O direito do tecido com o direito do zíper. Tomando bastante cuidado pra que o teu tecido fique rente com o outro, ó. Então, esse de cima, os dois têm que ficar iguais. E eu vou costurar pelo lado do zíper. Então, eu tenho assim. E eu continuo, então, com o zíper. Agora, venho com o zíper aqui em cima do tecido. Nessa parte, eu gosto de alfinetar, porque eu ainda não quiltei. Então, eu vou ajustar bem o tecido. Vou alfinetar aqui pra costurar o zíper. Agora, eu vou soltar aqui, então. Então, eu dobro o forro pra esse lado. Ajusto ele bem aqui. E, novamente, costuro pelo lado da manta. Antes de desvirar, eu já vou cortar esse excesso de manta. Porque aí, eu já posso desvirar pra costurar o outro lado do zíper. Então, agora, eu posso desvirar esse lado aqui. E aí, eu tenho assim, já a metade do processo pronto. Agora, eu venho, então, com a outra parte da meia. E vai aqui, então, direito com direito. Ajusto o tecido pra não ficar tortinho. Acerto bem ali os dois lados. E, novamente, venho com o forro. Direito com direito. Ajusto bem o forro com a parte da frente e de trás. E costuro pelo lado da manta. Então, agora, eu vou cortar todos os excessos de manta dessa parte e da parte da meia também. Vou soltar aqui. Posso soltar pra fazer o quilting. Vou fazer isso também na parte de trás. Então, aqui da parte das sujinhas. Eu vou fazer o mesmo procedimento pra todos eles. E fazer o quilting. Então, agora, eu já passei todas as peças. Juntando bem o forro. Eu já havia feito antes uma costura de segurança. Pra poder fazer o bordado, a máquina. Mas, agora, eu vou novamente, então, fazer uma costura de segurança. Pra segurar o forro antes do quilting. Então, eu vou fazer isso nas quatro peças principais, maiores. Vou fazer o quilting interno de todos eles. E nessa parte aqui também. E depois, eu vou fazer nas duas peças iniciais. Nessa maior e na menor. E os outros, como são todos iguais, eu não vou te mostrar. Então, eu vou avançar o vídeo. Pra não ficar muito longo. Vou fazer o vídeo rápido. Das peças maiores. E depois, da peça menor. Vou fazer um quilting básico de florzinha. Um quilting bem simples. Pra facilitar também a dica aqui no vídeo. E depois, eu vou fazer o vídeo. Então, eu fiz o quilting ao redor. Eu vou fazer um contorno, agora, ao redor. De todos eles. E também vou fazer o quilting aqui nessa parte central. Onde depois vai preso a alça. Então, aqui eu finalizei. Fiz um contorno. Só pra prender o tecido. Eu gosto de dar um... Ele dá um realce no quilting. Quando eu faço o contorno. E aí, o tecido fica todo preso. Então, eu fiz essas partes. Agora, eu vou juntar todas as partes com os cursores. E já te mostro como vai ficar. E aí, só vou fazer a alcinha. E tá praticamente finalizado. Então, aqui eu já tenho eles prontos. Quiltados. Então, ficou assim, dessa forma, ó. Atrás com o contorno. Eu já juntei, então, a parte que estava solta. Coloquei cursor em todos eles. E agora, então, eu vou refilar. Deixar ele do mesmo tamanho. Então, vou começar aqui pela parte de baixo. Vou centralizar a régua aqui no meu zíper. Então, sempre que eu tenho alguma coisa com zíper, eu gosto de centralizar o desenho pela régua no zíper. E vou começar refilando, então, essa lateral. Agora, então, posiciono aqui na lateral. E corto a parte de baixo. Agora, então, eu vou juntar os dois aqui, dessa forma. Colocando o zíper, os dois rentes, aqui no zíper. E vou verificar aqui se a medida dos dois está do mesmo tamanho. Da mesma forma no outro lado. Ó, então, aqui ele tá com uma pequena diferença. Eu vou ajustar aqui o tamanho dele. Então, coloco a minha régua rente aqui na lateral. E vejo que lá ele está, ó, um pouco menos que meio centímetro. Agora, então, eu venho com o forro. Eu já quiltei, refilei ele do mesmo tamanho. Acertei bem o tamanho dele. A outra parte também já está refilada e pronta. Então, agora, eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou colocar o meu forro quiltado, ó. Então, ele está assim, quiltado. Você pode usar aqui também, nessa parte, se você não quiser fazer um forro com manta e tecido dos dois lados, você pode apenas usar um forro somente. Somente pra separar as duas peças. Então, eu vou colocar da seguinte forma. As sujinhas, por um lado. Então, eu tenho aqui lingerie sujinhas e meias sujinhas, de um lado. E do outro lado, então, como eu tenho aqui a lingerie, eu vou colocar aqui também a lingerie. E eu vou juntar os três, então, do mesmo tamanho. Agora, você pode fazer da seguinte forma. Se você não quiser fazer com viés, você pode simplesmente juntar eles aqui. No caso, seria assim, dessa forma. Direito com direito. Colocando as duas lingeries no mesmo sentido. E você poderia passar uma costura aqui ao redor, deixando aberto aqui no meio, pra desvirar. Mas, no meu caso, como eu quero fazer com viés, então, eu vou colocar assim, esse dessa forma. E aqui, em cima. E vou passar um viés ao redor. E você poderia já ter ele pronto, finalizado, usando assim. Usando aqui, pra prender, dessa forma, assim, ó. Num cabide, colocando ele aqui. O cabide aqui no meio. E você pode pendurar ele, assim, no seu armário. Como eu quero ainda fazer uma alcinha, eu vou colocar aqui, centralizado, a alça. Então, eu já costurei a alça, a medida de nove por trinta e dois. Então, eu já costurei um lado. Aqui, até o final, deixei aberto um lado, apenas pra desvirar. Eu já cortei o excesso da manta. E agora, então, eu vou desvirar. Eu abro ela aqui, então. Agora, eu vou passar. E vou rebater uma costura, aqui ao redor. Pra depois, então, vir aqui e posicionar a alcinha aqui no meio. Então, eu vou lá na máquina, vou fazer algumas costuras, e já te mostro como vai ficar. Então, aqui, eu já fiz, rebati uma costura, então, na alça. Duas costuras na lateral e duas no centro. Agora, eu medi o meio, dessa minha parte externa. E centralizei a alça aqui. Na medida que eu vou deixar pra você, eu já deixei a alça um pouquinho maior. A minha, ela ficou curta, mas eu não quero tirar aqui na medida da largura do meu projeto, porque eu acho que ficou um tamanho bem legal. Então, eu vou ceder um pouquinho aqui pra dentro. Mas, no caso, eu já deixei a medida correta, que é de 32 cm, pra ela ficar, assim, um pouquinho mais elevada. A minha, eu vou deixar aqui, um pouquinho pra dentro. E vou posicionar ela aqui, e vou fazer uma costura aqui nessa marcação que eu fiz. Então, eu deixei 3 cm aqui, e 3 aqui, e fiz a costura só dentro da marcação. Agora, eu vou posicionar um pouquinho mais pra dentro, e vou passar, então, uma costura aqui nessa marcação. Da mesma forma, no outro lado. Então, marquei 4 cm aqui na largura. Então, você centraliza o seu trabalho, se ele ficou assim, dessa forma. Eu deixei 4 cm pra cada lado. Então, eu fixei a alça, assim, dessa forma, ó, deixando ela um pouquinho elevada. Então, como a minha alça ficou curtinha, eu coloquei ela um pouquinho mais pra dentro, e passei duas costurinhas aqui, desse lado, e desse lado, mais duas. Agora, eu vou juntar, então, os três, bem juntinhos, um com o outro aqui. Vou alfinetar. Começando pelas pontas, vou conferir aqui se o zíper, ele não tá muito diferente um do outro, pra não dar muita divergência entre um lado e o outro. Então, eu alfinetei, agora eu vou passar, então, o zigue-zague ao redor, prendendo os três sanduíches, e já vou aproveitar e vou levar o meu viés, e vou passar, então, assim, dessa forma. Vou começar, como eu tenho a dica, eu vou deixar aqui em cima no card, o link pra você assistir como costurar viés. Eu tenho alguns vídeos mostrando, então, eu começo deixando aqui um palmo, pra depois fazer a emenda, e vou começar a costurar aqui, pela lateral, e vou dar a volta ao redor, e depois eu já te mostro o projeto finalizado. A minha dica pro zigue-zague, na minha máquina, é o ponto número 7. Eu gosto, então, de colocar ele sempre grande, então, ele começa assim, ó. Ele vem pra mim com 1,5 no tamanho da largura, e 5 no comprimento. Então, eu gosto de sempre colocar ele aqui, dependendo do volume, às vezes eu coloco 3,5. Nesse aqui, como eu tenho um volume muito alto, eu vou colocar no máximo, que é 5, pra que ele fique um ponto grande. Então, eu gosto sempre de usar o zigue-zague, quando eu tenho trabalhos com manta dos dois lados, porque ele fixa bem a manta, ó, e também comprime um pouquinho o trabalho, e facilita pra que a gente passe o viés. Então, agora, eu posso tirar os alfinetes e passar o viés. Então, eu vou tirar os alfinetes e passar o viés. Então, aqui ficou o projeto finalizado. Dentro, então, ficou assim. Ele é igual, dos dois lados, então, não tem diferença alguma, a diferença é mesmo no desenho. E aqui ficou, então, o acabamento do viés. Que você, então, pode assistir o vídeo, como coloca o viés. Eu tenho o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, no card, ensinando como coloca o viés, e também o acabamento assim, ó. Esse é o meu acabamento à mão. Ou, então, se você preferir, eu também vou deixar aqui o link, onde eu ensino o acabamento do viés à máquina. E essa, então, foi a dica de hoje. Então, finalizei mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica. Eu achei que ficou uma peça fantástica, uma ótima forma de você organizar a sua mala de viagem. Eu espero que você tenha gostado também. E se você puder, curta e compartilhe esse vídeo pra me ajudar a divulgar o canal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva já, pra não perder as próximas dicas, ok? E se você também quiser adquirir os tecidos, estão todos na minha loja virtual, ateliê-do-seguiar.com.br. Se você quiser também fazer parte do meu grupo do Facebook, Dicas da Dua Ateliê do Seguiar, lá eu complemento as dicas que eu dou aqui, e consigo te dar uma atenção mais especial. Passa lá e faz parte do nosso grupo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! E aí